Olá, segundo ano! Como estão? Espero que estejam muito bem, isso aí. Então, nós hoje vamos começar a nossa aula em ritmo de brincadeira, isso mesmo. Aula 70 a 31 de maio, na área de ciências humanas. Ó, o mês. O mês foi embora, 31 de maio, ó. E amanhã já começa o mês de junho. O mês de junho te lembra o que, povinho? E aí, lembra do que, meu povo lindo, todo miudinho, que gosta da época de São João na escola, né? Isso. Mas esse ano, você vai ficar aí em casa, quietinho, sem aglomerar. Brincadeira de criança ou coisa boa? Não é verdade? Pois é. Quais são as brincadeiras que você costuma brincar aí com seus familiares, com seus coleguinhas, os meninos da mesinha? E lá na escola, do que você mais gostava de brincar? Fala aí pra mim, escreve aí, diz o que que você mais gostava de brincar lá na escola. E também diz o que que você costuma brincar na varanda, no quintal, na área da casa. O que você gosta de brincar quando tá na rua, que pode brincar na rua, porque tem horário, né? Pra gente poder brincar na rua, é isso aí. E sempre com a supervisão de um adulto. Bom, essas brincadeiras que estão aí nessa imagem, você conhece? A primeira imagem é o quê? A amarelinha, muito bem. E a imagem que está no meio? Essa que a gente tem que vendar os olhos e sair tateando, procurando alguém, é o quê? Isso, cabra cega, né? E essa aí, que a pessoa tem que ficar num lugar contando. Isso, esconde, esconde. Vamos sair assim. Mas hoje, nossa aula sobre brincadeiras vai ser sobre as variações, tanto de nome, quanto de modo de brincar pelo Brasil todo. Você já viu, ou viu, ou já brincou com alguma dessas brincadeiras que estão aí no slide? Cinco Marias, pega-pega, macaco, ovo podre, queimada, passe-anel. Então, você já brincou de ovo podre? Gente, todo mundo já brincou de ovo podre, mas de uma outra forma. Vamos lá? Ovo podre. É uma variação de chicotinho queimado. E ela é muito comum na região norte e na região centro-oeste. Onde tem a Amazônia, Manaus, o Aque, onde tem o Mato Grosso, onde está localizada Brasília. Isso mesmo, no estado de Goiás, na região centro-oeste. E na região norte, a brincadeira chicotinho queimado é chamada de ovo podre. E é feito assim. É basicamente o nosso chicotinho queimado. Forma um círculo sentado no chão. Quem está sentado no chão, o grupo, tem que ficar olhando para dentro, tá bom? E o portador vai pegar uma bolinha de papel, vai fazer uma bolinha amassada. E vai sair rodando por fora do círculo, falando, ovo podre. Aí o grupo grita, está fedendo. E onde é que eu ponho? O grupo grita, na lata do lixo. Aí o portador pergunta, o lixeiro já veio? E o grupo grita, só na semana que vem. Quando fala que é só na semana que vem, o portador tem que dar a volta e colocar a bolinha amassada nas costas de alguém que está sentado no chão. Aí o grupo começa a gritar, já fedeu, já fedeu, já fedeu. A criança que perceber que o ovo podre está nas costas dela, tem que pegar a bolinha que é o ovo podre e sair correndo atrás daquele que colocou, para tentar pegar antes que ele sente no seu lugar, lá no círculo. Tá vendo? É muito parecido com o nosso. Chicotinho queimado, vale dois cruzados. Quem olhar para trás, toma chicotada. Tá vendo? As brincadeiras mudam de nome. As brincadeiras mudam de modo de brincar. Amarelinha. Amarelinha. Pulando, pulando até chegar ao céu. Não é essa a música? Isso aí. A amarelinha, também ela é conhecida como pular macaco, lá na região norte. Pará, Amazonas, o Tocantins. Todos esses, os estados da região norte, não falam que vão pular amarelinha, falam que vão pular macaco. Aqui na Bahia, é o único estado que ao invés de falar academia, ou cademia, chama de amarelinha. Nos outros estados, lá em Sergipe, lá na Paraíba, no Pernambuco, no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Maranhão, fala, a gente vai jogar academia. E no sudeste e na região sul, se chama de maré ou sapata. Principalmente o pessoal do Rio de Janeiro, só chama de sapata. Nos outros lugares, tudo é conhecido como amarelinha mesmo. E a gente tem que sair da terra e ir pulando os quadradinhos até chegar ao céu. E tem as variações, tem amarelinha caracol, amarelinha x e amarelinha africana. Gente, é muito bom ser criança. Brincadeira de criança não tem coisa melhor, só doce de festa de aniversário de criança, com certeza. Vamos ver essas variações? A amarelinha caracol. Ô, Proélida, como é que a gente vai pular amarelinha se não tem? Tem sim, a amarelinha caracol, ela vai ser jogada assim. Primeiro, decide perna direita ou perna esquerda. E aí, você vai jogar a pedrinha no primeiro número. E vai pular com a perna só. Se for perna direita, pula só com a perna direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Chegou no dez, descansa, porque a perna vai estar um pouquinho doída, né? Mas criança não cansa fácil, né? A Pro já tem idade de ser mãe de vocês tudo, então a Pro vai ficar cansada. Aí, descansou no número dez, volta com a mesma perna. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Joga a pedrinha no número dois. Perna direita ou perna esquerda? Aí, escolhe a perna e vai. Nesse mesmo sentido. Com uma perna só, tem que chegar no dez. E não pode trocar de perna, nem descansar, até chegar no número dez. A amarelinha X, a gente inicia com os dois pés. A Pro trouxe o desenho aí pra vocês verem. Se você quiser treinar aí na área da sua casa, pede autorização pra marcar o chão, tá bom? Não faz nada sem perguntar a um adulto, não. E aí, você tem número um e dois, o número três, quatro, cinco, seis, dentro de um X. Estão vendo que tá cruzado? E depois, sete, oito e o céu. A gente vai iniciar pulando com os dois pés. O pé no número um e o pé no número dois. Um e dois. No três, a gente vai pular com um pé em cada número. Uma perna no número três. Depois, você vai no número quatro, número cinco, número seis. E pula com as duas pernas. Sete e oito. E entra com as duas perninhas, as duas perninhas no céu. A mesma coisa, assim. Jogou a pedrinha no número um e vai. A pedrinha sempre começa no número um, tá bem? Olha só, a Pró trouxe um vídeo desse professor ensinando a gente pular a amarelinha caracol. Tudo bem com vocês? Fica ligado aí na dica dele, ó. Hoje é uma aula bem bacana, que é a amarelinha. Mas não é aquela amarelinha tradicional que vocês estão acostumados a brincar. É a amarelinha caracol. Vem com o tio Roberto, que o tio Roberto vai ensinar vocês. Então, galerinha, depois de desenhada a amarelinha caracol no chão, nós iremos estar pulando agora ela, somente com uma perna. Sem estar jogando a pedrinha. Não se for com pedrinha neste primeiro momento, combinado? O Roberto vai mostrar agora. Então, eu vou somente agora com a perna direita. Aqui no céu eu posso estar colocando os dois pés e posso estar trocando de perna para voltar. Agora eu vou voltar com a perna esquerda. Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional. Então é isso, turminha. Agora eu vou mostrar a segunda variação com a pedrinha para quem conseguir. Agora, na segunda variação, nós iremos jogar com a pedrinha. Combinado? Então, a casa que está pedrinha, pode pisar ela. Muito bem. Se você conseguir, você tem direito a estar fazendo um desenhinho aqui dentro. Legal? Então, essa é a nossa brincadeira de hoje. Espero que gostem. Tchau. E aí? Viram como é que ele brinca? Aí o professor já trouxe uma outra variação do caracol. Ele colocou o céu para descansar depois do número 10. E o direito de quem conseguir pular com a pedrinha e acertar, fazer um desenho lá na casinha, aonde conseguiu. Por exemplo, eu joguei a pedrinha no número 1. Fui dentro do caracol, voltei, consegui pegar a pedrinha sem cair, sem queimar. Aí eu tenho o direito de pegar um giz ou uma pedra, ou um gravetinho se for no chão, né? E desenhar dentro daquela casa. Não é muito legal? E agora nós temos a amarelinha africana. A PRO procurou a música da amarelinha africana, mas a PRO não conseguiu achar. Mas vocês conhecem, né? Minoê, minoê, me gusta la danse, me gusta la danse, me gusta minoê. E aí a gente vai pulando um pé em cada quadradinho. São dois quadradinhos. Coloca um pé no quadrado, um pé no outro. E a gente vai pulando de dois, dois. E volta dois, dois. O primeiro participante deve ir em todas as casas. Como é em todas as casas? Assim, começou aqui. Um pé numa casa, um pé na outra. E ele vai seguindo. Minoê, minoê. Aí volta. Me gusta la danse, me gusta la danse, me gusta minoê. E pula pra casinha da frente. A criança que está atrás na fila, já vai pro lugar onde ele está. As duas primeiras. E vão acompanhando. Minoê, minoê. Me gusta la danse. E volta. Me gusta la danse, me gusta minoê. Até que todas as crianças saiam da fila. Entendeu? A brincadeira amarelinha, ela tem variação de todas as formas. E existem muitas outras. Que tal você fazer uma pesquisa e procurar os tipos de amarelinha que existem no nosso país. E que você pode estar aprendendo e ensinando para os seus familiares, para os amigos. E aí, vamos lá? A queimada. Essa é uma outra brincadeira. A queimada, que também é conhecida como baleado, consiste em chão, bola e criança. Pronto. São as coisas que a gente vai precisar. Chão, bola e criança. Se for chão de terra, você pode pegar um graveto, uma pedra, um pedaço de cabo de vassoura para fazer a marcação no chão. E se for em chão de cimento, um giz, um pedaço de tijolo, um pedacinho de gesso. E para marcar o lugar. Porque a gente vai dividir o campo. A gente vai dividir as crianças em duas equipes. O importante é que tenha a mesma quantidade de crianças. Tipo assim. Se uma equipe tem três, a outra não vai poder ter quatro. Tá bom? Então tem que ser três contra três, quatro contra quatro, dez contra dez. O importante é que as equipes tenham a mesma quantidade de crianças. E vamos riscar o chão com três linhas. Como assim, Pró? A gente, quando brinca na rua ou num campo, como tem no parque da cidade ali, o campinho de futebol que a gente costuma correr, o de cimento. Ou na pista de skate, que tem como a gente passar o giz. O que a gente faz? A gente marca uma passada. Lembra o que é uma passada? É um passo com a perna bem aberta? Aí a gente marca ali uma passada e passa uma linha. Pronto. Passou a linha. Ali vai ficar uma criança. E aí a gente vai contar três passadas. Uma, duas, três. E passa outra linha também. Entre a primeira e a segunda linha, vai ficar a equipe adversária da criança que ficou numa ponta. Vai contar mais três passadas. Uma, duas, três. Passou a linha. Nesse outro espaço, vai ficar a equipe da criança que ficou lá. Ok? Depois da linha, vai ficar apenas uma criança. Que é a criança que faz parte daquela primeira equipe que está mais à frente. A criança, as crianças que estão na ponta, elas têm que jogar a bola e tentar acertar os adversários. Mas não vale jogar no rosto, certo? Não vale jogar no rosto para não machucar o nariz do amiguinho. Você vai jogar. E a criança que for atingida, se ela agarrar a bola, se ela conseguir segurar a bola, ela está salva. Aí, ela vai jogar a bola para o menino que está, para a menina que está lá na ponta sozinha. Se bateu a bola, segurou e deixou cair ou tomou a bolada, aí ela vai sair e vai ficar junto com a pessoa que deu a bolada. Até terminar o jogo. E vence a que conseguir tirar mais adversários de dentro da quadra. As crianças que forem saindo, elas podem ajudar a balear as outras. Ou queimar as outras. Mas isso é uma regra que você tem que combinar antes de começar o jogo, tá bom? O pega-pega. Gente, eu amo brincar de pega-pega. Amo, amo, amo brincar de pega-pega. Tem o pegadão e tem os fugitivos. Por que fugitivo para a Elida? Porque está fugindo de quem vai ser ele. Está pegando, né? Então, a gente pega a turma todinha. Os amigos, os primos, a família. Junta todo mundo lá para brincar de pega-pega. Um vai ser escolhido para ser pegador. Aí você pode tirar no palitinho, você pode fazer de para ou ímpar, de zerinho ou um, do jeito que você quiser. Os participantes têm que combinar as regras no começo. E decidir o número de pegadores. Se só um vai pegar, se são dois que vão pegar. E decidir qual é o tipo de pega-pega que você vai brincar, tá bom? Em São Paulo, o pessoal chama de pique-pega. É. Mas, nós temos as variações. Mamba é uma variação africana. Essa é muito legal de se brincar. Tem o pique-abraço. Tem o pique-pique suspenso. E tem o pique-pique das cores. Pega-pega e pique-pique é a mesma brincadeira. Como o nosso Brasil é um país bem grandão, com linguagens e com o jeito de falar diferente, modifica o nome das brincadeiras também. Olha só. A mamba, que é o pega-pega africano. Todos os fugitivos estão lá correndo, fugindo do pegador. Se o pegador segura ela, o que vai fazer? Atrás do pegador, forma uma fila. Quando for pegando, vai montando uma fila. Por exemplo, eu estou correndo atrás de você. Aí, eu te pego. Você tem que formar uma fila atrás de mim. Até a gente vai ficar formando, parecendo uma cobrinha. Isso, essa é a mamba. Um pega-pega africano, que a gente costuma brincar aqui no Brasil. E tem o pique-abraço. O pique-abraço é assim. Os fugitivos são as pessoas que estão correndo. Eles só vão ser apanhados se eles estiverem soltos. Mas se eles estiverem abraçadinhos com outro colega, não vai poder ser pego. O pique-pique suspenso, a gente tem que brincar num lugar onde ou tem a árvore, ou tem a banco, de pracinha. Banco. Ou tem aqueles negócios de fazer exercício, né? Que são fixos nas pracinhas. Então, o que acontece? No pique-pique suspenso, os fugitivos apanhados devem tirar o pé do chão. Acham. Quem for pego vai ser o pegador. E aquele que está fugindo, ele só vai ser pego, ele só pode ser apanhado se ele estiver com o pé no chão. Mas se ele subir no banco, se ele subir, se pendurar naqueles aparelhos de exercício, ou se ele estiver pendurado no galho, ele não vai poder ser pego. O importante no pique-pique suspenso é tirar o pé do chão pra não ser apanhado. E tem o pique-pique das cores. Esse é muito legal pra gente brincar. Principalmente, esse pique-pique é bom pra gente brincar num lugar espaçoso, onde tem espaço pra gente correr. Ok? O pique-pique das cores, você tem que primeiro olhar todo o ambiente. Ver quais são as cores que tem ali e que dá pra gritar. O pique-pique das cores, o pegador deve gritar uma cor, tipo assim, verde. E corre atrás da turma. A turma tem que sair correndo, procurando algo que seja verde. E não pode ser pego, como está aí o exemplo. O menininho achou uma folha, pegou, gritou o nome verde, uma folha. Aí ele não vai poder ser pego. Mas aí o pegador continua correndo até achar alguém que não encontre nada daquela cor. E aí troca de lugar. O fugitivo vai ser o pegador e o pegador vai virar o fugitivo. E o passe-anel. Na brincadeira do passe-anel, o importante é ter um anel. Mas você pode. Eu não tenho um anel. Pode ser uma bolinha de gude. Pode ser qualquer coisa. O importante é que possa ser algo que caiba na mão. Até chuchinha de cabelo. Aquelas pequenininhas. Certo? O nome da brincadeira passe-anel é porque realmente na antiguidade era feita com anel. Mas se não tiver, você pode usar qualquer material pequenininho que caiba na sua mãozinha. Tá bom? Em outros lugares do Brasil é chamada de passadinha ou adivinha-anel. Por que adivinha-anel? Por que a gente tem que adivinhar aonde o anel está? Ó, que legal. Vamos lá. O interessante agora é prestar atenção nas regrinhas. Arrumar as crianças em fileira. Ó, gente. Fila é um atrás do outro. E fileira é um do lado do outro. Tá bom? Então, geralmente a gente arruma assim na parede. Bota todo mundo perto da parede. Virado pra frente. Um do lado do outro. E uma criança, o portador do anel ou do outro objeto vai ficar com o anel assim. Com a mão fechadinha assim. E as outras crianças também. Com a mãozinha pra frente em forma de concha. E aí vai passar a mão do portador por dentro das mãos de quem tá na fileira. Aí ele vai passando o anel. Você pode cantar uma música. Você escolhe a música pra cantar. Entendeu? Qualquer uma. Como aquelas cantigas de roda que a gente trabalhou na aula de linguagens. Aí você tá lá cantando. Terezinha de Jesus. De uma queda foi a chão. Acudir os três cavaleiros. Todos três. Chapéu na mão. E você vai escolher a pessoa onde você vai deixar o anel. Pronto. Não para dela não. Tá bom? E você continua. O primeiro foi seu pai. E o segundo seu irmão. O terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. E aí terminou a fileira. Você para e vai escolher outra criança. Chama ela pelo nome. E vai perguntar. Onde está o anel? E ela vai tentar adivinhar qual a criança tá com o anel na mão. Se ela acertar onde está o anel. Ela vai ser aquela que vai passar o anel pela fila. E se errar, volta para o seu lugar. E a brincadeira começa novamente. Mas a pessoa que estava com o anel na mão tem que se identificar. Tanto se acertarem, quanto se errarem. Ok? E cinco Marias. A brincadeira cinco Marias. Também tem uma variação de três Marias. Quando são com apenas três pedrinhas. Mas as cinco Marias é chamada de Ocinho. Na região norte e nordeste. E de Padroeira. No sudeste. E em alguns do centro-oeste. Como a Pró já falou no início da aula. Os nomes das brincadeiras. Elas mudam de acordo com a região. Porque o nosso país é bem grande. E o jeito de falar é diferente em muitos locais. Mas a brincadeira é a mesma. A brincadeira das cinco Marias. É assim. Você pega cinco pedrinhas. Pedrinha grande não. Pedrinha pequena que caiba na sua mão. Tá bom? Aí. Você também pode fazer com saquinho. Aí tem a imagem. Os meninos fizeram um saquinho. Pegaram um pedacinho de tecido. Botaram um pouquinho de areia. Ou arroz. Amarra. Dá um nozinho. E faz aquele saquinho. Vai ficar parecendo uma miniatura de peteca. E aí você vai pegar assim. Vai ficar com uma na mão. Uma pedrinha na mão. A primeira fase do jogo é pegar uma pedrinha. Joga pra cima. Pega correndo. E vai segurar as duas pedrinhas na mão. Trocou a mão. Segunda parte. Vai jogar pra cima. E pega. Você tem que pegar todas as pedrinhas que estão no chão. Ou saquinho. Aí vai jogando dessa forma. Por último. Você tem que jogar pra cima. E pegar as pedrinhas todas de vez. Começa jogando uma maria pra cima. E pega uma maria por vez. Depois joga uma maria por cima. E pega de dois em dois. Duas marias e duas marias. Na última fase. São três fases. Joga uma maria pra cima. E tem que pegar as cinco de uma vez só. E errar. Volta a jogada. E se ganhar, começa tudo de novo. E isso você pode jogar em individual. Que é sozinho. Ou em grupo. E pode também fazer uma tabela pra ver quem faz mais pontos. Olha só. Aqui são fotos de 1925. De muito, muitos anos atrás. São imagens de criança se divertindo no seu momento de lazer. Que brincadeira é essa que elas estão? Você conhece? Muito bem. A gangorra. E essa brincadeira? Você já brincou? Bolinha de gude. É isso aí. E essa? Quem nunca gostou e quem não gosta de jogar bola na rua? Todas essas imagens que a Pró trouxe pra você é do ano de 1920 até 1929. Todas são da década de 20. A Pró quis mostrar pra você que as brincadeiras que você brinca hoje, muitas e muitas e muitas delas, os seus avós, pisavós, já conheciam essa brincadeira. As brincadeiras, na maioria delas, são todas populares. Fazem parte do nosso folclore. Daquela sabedoria que é passada de pai para filho, geração para geração. Onde tudo foi passado de boca em boca. Foi falado assim, ó. Igual as fábulas antigamente, os contos, era dito, era explicado. E hoje, a mesma coisa. Mas hoje nós temos a escola, onde reforça esse brincar folclórico. As brincadeiras de criança, as brincadeiras de antigamente. E antes, até mesmo antes de existir os prédios escolares, as crianças já brincavam. E elas prestavam atenção quando aquela que sabia a brincadeira, estava explicando. E ela aprendia e passava para outras crianças. É direito da criança brincar, fazer esportes e se divertir. Não importa se é no Brasil, se é na África, se é nos Estados Unidos, se é na Austrália, se é no México. São direitos da criança brincar. Fazer uma prática esportiva e se divertir. E todas essas brincadeiras. A gente movimenta o corpo e a gente está exercendo o nosso direito de brincar, praticar o esporte e de se divertir. O Brasil é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que até as brincadeiras, como vocês mesmos viram, possuem nomes e modos diferentes. Qual delas vocês irão brincar hoje? Vocês vão fazer a pesquisa sobre as amarelinhas? Legal! E sobre pega-pega? Será que tem mais variações de pega-pega? Quando você brincar, você vai registrar e enviar para o seu professor, a sua professora na escola. E vai colocar na foto lá, na mensagem, bem assim. Na aula do dia 31, ó, eu brinquei disso. Vai colocar o nome da brincadeira, tá bom? Ó, muito diversão para você quando for fazer essa prática divertida da brincadeira como esporte. Assim, tem mais coisas, viu? As brincadeiras de hoje, todas são inspiradas no passado. Quando você escrever, você pergunta aí à sua família, quando você for decidir a brincadeira, pergunta aos seus responsáveis, o pai, a mãe, o tio, a tia, aquela que fica com você em casa. Pergunta aos seus avós qual era a brincadeira preferida deles. E aí, combinado? Muito bem! Então, até a próxima aula!